Para de fidar rapaz, isso aqui é uma máquina first place pra jogar MOBAs, então se liga na descrição que tem o link da Nexus, o desempenho dela pra MOBA é sem igual Ela tem um i3, uma GTX 750 e tem um preço bem bacana pra uma máquina first place, então não perde a oportunidade E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo, talvez uma nova série no canal Sim, estamos hoje aqui com o Mechanic Simulator 2015 galera, olha que louco parça, a gente tá aqui no bacana, uuuh, eu sou um mecânico velho Caralho, minha oficina é bem louca né, olha, eita bichão, bom, então vamos lá pessoal, é o seguinte, recebemos aqui a nossa primeira ordem Este é o carrinho aqui do brother, como é que é esse carro aqui, eu não sei o que é, esse é o Rino Piccolo, é o Piccolo! Ah, que nojo Enfim, galera, e o carro tá com alguns problemas, a gente vai tentar resolver ele, se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem uma série Não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Beleza, bom, vamos lá então, ele tá fazendo um barulho estranho no motor, eu vi lá, mas não dá pra mudar a linguagem Aliás, a empresa me mandou a chave de acesso desse jogo, e eu tô com várias chaves de acesso pra sortear pra vocês Então, eu vou deixar aí na descrição, faltando uma letra, tá, em cada uma das chaves, e vocês podem resgatar o jogo na Steam totalmente de graça Pois é, a inscrita do Patife é assim né, velho, eu não faço sorteio, eu não fico pedindo pra vocês compartilharem Mas se possível, mande pra algum amigo seu aí, né, olha que da hora, ganhei o jogo no Patife e tal Enfim, bom, vamos lá, então ele tá fazendo um barulho no motor, certo, e tá com problema pra fazer curva Então eu preciso procurar o Power Steering Pump R4 e o Inner Tie Road, ok Então a gente tem duas coisas pra resolver, uma na roda e uma no motor, vamos começar do motor Eu vou confessar que eu vi aqui o problema, e eu fui no Google pesquisar que parte que é isso do motor na vida real E aparentemente a parte é essa aqui ó, ó, ele aqui ó, Power Steering Pump, né E ó, se a gente ver aqui, a condição dele tá em 8%, essa é a merda que eu preciso consertar, trocar, certo? Então eu preciso tentar começar a tirar as coisas aqui, vamos desmontar essa bagaça e vamos ver se a gente consegue Ahn, não é aqui ainda, pera, tem que ir direto, ah, primeiro é nessa serpentina aqui Tem um filho da puta batendo martelo aqui às 8 horas da manhã no meu prédio, é a vida, né galera Aí eu tiro essa serpentina também, tiro, não, não precisa tirar essa aqui não, 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 não Não, 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 não precisa tirar essa aqui não, pera aí, acho que já dá pra tirar o negócio direto, né Beleza, já dá pra tirar direto já, a gente vai pegar esse negócio, certo, o Power não sei o que lá das quantas Vamos lá comprar uma peça na internet pra substituir, beleza? A gente tem que ver no nosso computadorzinho aqui, ó Vai no, hum, Car Party Shop, aí é o Power, né, Power não sei o que lá, deixa eu ver É isso aqui, ó, o R4 que eu preciso comprar, a gente comprou ele e vamos lá colocar agora a peça nova no lugar Pessoal, galera, eu não manjo nada de carro, nada, 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 eu sou terrível Ah, ok, eu posso pular o tutorial, eu já sei jogar Eu não manjo nada de carro, mas cara, eu acho muito da hora a ideia de você ter uma mecânica, tal Tem uns esqueminhas no jogo, tipo, você comprar carros velhos e cagados e consertar eles e tal O objetivo aqui no jogo é só ficar rico mesmo, né, e consertar os diversos problemas aí no carro dos clientes E isso é bem divertido, eu não sei porque é tão divertido, cara Eu não entendo que é muito bosta, é muito legal, eu não consigo entender, mas enfim, vamos lá Montei o motor já, né, era só isso mesmo, tinha soltado as partes de fora, deixa eu ver Bom, se faltar alguma coisa ele vai falar Agora vamos movimentar o carro, vamos colocar ele no negócio aqui da direita Cadê? Aqui, ó E agora a gente vai levantar ele pra resolver o negócio da roda do carro, galera Se a gente terminar esse problema aqui rápido, esse aqui eu acho que vai ser mais tranquilinho A gente faz um outro ainda nesse vídeo, beleza? Vamos lá Ou não, na verdade eu acho que eu vou tentar deixar esse vídeo um pouquinho mais curto Porque eu não sei se vocês vão gostar do estilo do vídeo, né, do estilo do jogo e tal Eu preciso trocar, como é que era o nome do negócio mesmo? Pera aí, deixa eu tirar a roda antes Beleza, tirei É, chama Inner Tie Road Inner Tie, então é por dentro, alguma coisa road interna Será que é isso aqui? Opa, opa, opa É isso O que que é essa peça? Não Ah, Outer Tie, então isso aqui é o negócio de fora, né E esse aqui é o de dentro que eu preciso trocar 8% também, tá cagado, é por isso que deu merda Tá, vamos então começar a desmontar aqui essa bagaça Deixa eu ver Ah não, não preciso desmontar tudo não, acho que dá pra vir direto aqui, não dá? Ah, garoto, beleza Já soltei esse negocinho aqui, rapidão Caralho, você não precisa nem tirar a roda, hein, velho Vamos lá comprar a tal da road Caralho, eu preciso descolar essa peça mais barato, né, mano? Eu não queria pagar o full price nessa varetinha não Mas tudo bem, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, chama Inner Tie Road, né Tá aqui, ó Trinta, trinta doletas, vai, demorou Paguei mais caro no outro Coloco no preço do serviço, né, galera? E agora a gente vai chegar aqui e arrumar o carro, né? Deixa eu clicar aqui Apertar o número 2 Colocar essa peça dele aqui É essa, beleza Oh, mano, foi tranquilo esse primeiro job, né? Esse aqui, se não me engano, é o job tutorial Eu já peguei os comandos e... Ah, tranquilão, moleque! Eu sou muito mecânico, galera Eu sou um mecânico em inglês ainda Pra ser mais fodão ainda Eu sou muito foda Esse pá, eu não precisava nem ter soltado o pneu, né? Eu acho esse pá, não Deixa eu ver, deixa eu colocar o pneu E a gente vai tentar fazer sem soltar o pneu Só pra eu aprender a lição aqui Ah, não, precisa assim, ó Deixa eu ver, desassemble Não, precisava assim, ó Ele tá preso ali Ah, mano Oh, vocês me respeitam, rapaz Eu sou mecânico Vamos voltar aqui o carrinho pro... Pro... Pro centro E aí vamos... Vamos ver se eu cumpri toda a ordem de serviço, certo? Acho que sim, hein, ó Tudo verdinho, pá Ah, arrume com partes excedendo 67% Ok Finish the job E terminamos o primeiro trabalho Beleza, isso foi fácil Agora vamos pegar algum job Algum outro job aqui É só vir no telefone Ah, a gente tem um royale bianco Um outro piccolo Ah, vamos ver Ah, esses dois ainda não dá, né? Então a gente vai começar com esse royale bianco Ah, arrume todas as partes Que estão defeituosas Ah, então aparentemente aqui é só motor Vamos pegar só porque o carro é diferente Eu quero ver qual que vai dar O que que vai ser diferente com um carro diferente A gente vai tentar juntos, tá, galera? Que coisa eu vou ter que pausar e dar uma bugada Só pra ver a tradução da peça e tal, né? Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui Então, eu preciso arrumar o cam gear O filtro de óleo E o negócio do radiador Certo? Ah, rolou uma batida esse pá, né? É isso? O front bumper Tá pedindo pra eu trocar, não tá? Aqui, ó Front shock absorver Absorção de impacto Suspensão Ah, não Isso aqui é tudo embaixo do carro, né? Tá Beleza Caralho, mano O job é difícil, né? Vamos começar então com o motor Eu preciso arrumar o cam gear Que eu não sei o que é O filtro de óleo E o radiador E o negócio do ventilador ali Do radiador Tá Deixa eu abrir aqui então Puta que pariu Eu vou ter que ir um por um, né? Eu já esqueci o nome dos bagulhos já Cam gear Eu preciso achar essa parte, mano Eu não queria Eu não queria sair desmontando, não Porque dá mó dor de cabeça Desmontar essa porra Deixa eu ver Aqui tá o bloco do motor Aqui é o ABS do carro Filtro de gasolina Caralho, isso aqui vai ser difícil, mano Ah, se pá não é no motor, né? Porque Deixa eu ver Caraca, galera Agora ficou difícil pra caralho Eu não faço ideia do que que é isso Cam gear Eu precisava de uma dica, né? Ah, vamos procurar na internet aqui? Já sei Já sei Já sei Vamos fazer assim, ó O cam gear Cam gear Ok Então é tipo uma manivela, certo? O cam gear é tipo uma manivela Uma Manivela, não Uma engrenagem, né? O cam gear é uma engrenagem Se não me engano tem umas engrenagens aqui Vamos ver, ó Alternador Serpentina Bomba de água Tensor Cam gear Cam gear Caralho, viado Eu não faço ideia do que que é isso, véi Meu Deus Será que é alguma coisa Não é no alternador Beleza Mano O jogo é bem intuitivo Os comandos são bem legais Eu só realmente não faço ideia do que eu tô fazendo Ah, tá Dá pra processar embaixo do carro Algumas coisas só por baixo do carro Cam gear Caralho O que será isso, leque? Ah, galera Olha que foda Quando eu aperto o C Me mostra as condições das peças Então, por exemplo Agora aqui eu tenho como ver O que que tá zoado na porra do carro, ó Então, beleza Calma Isso aqui vai me ajudar pra caramba Eu preciso oficialmente A gente levantar o carro, né, ó Deixa eu ver, ó Aqui é o ventilador do radiador Ah, isso aqui é um dos que eu preciso trocar Que eu tô ligado, velho Boa, galera Agora sim, velho Radiator fan Vamos lá comprar o radiador fan Pera Aqui, ó Eu venho aqui, apago tudo Limpo o radiador Radiador fan Compra Beleza Aí vamos lá aplicar o radiador fan novo Que é aqui, né, ó Aí eu coloco aqui Coloco o radiador fan E escolho Ah, galera Beleza Fizemos a primeira coisa, cara Deixa eu ver aqui o que mais Agora eu preciso procurar o filtro de óleo O filtro de óleo eu já tinha passado por ele Não tinha? Ó, tem um negócio ali embaixo, ó Deixa eu levantar o carro, vai Vamos mover ele pra um Pro negócio de levantar Deixa eu fechar aqui o capô, né Aliás, não, não fechar não Vamos subir o carro antes Vai, 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 vai E aí embaixo, agora aqui Eu vou conseguir ver A peça que tá faltando, né Aqui, ó, galera Achamos tudo, meu Deus Então, beleza Aqui ficou fácil agora Aqui é o filtro de óleo É ele que eu vou tirar, então Vamos comprar outro filtro de óleo lá já Deixa eu ir lá no computadorzinho E pegar aqui mais um filtro Pô, moleque Eu sou muito mecânico Me segura Filtro de óleo Cadê? Olha o filtro Ih, mas qual que eu tenho? Eu não sei qual que eu tenho Peraí O R4, ok R4 tá aqui Compra ele A gente vai lá colocar ele agora Cadê o filtro de óleo? Tá por aí Já esqueci já Era por aqui, mano Não é tão difícil Pera Eu tô na parte certa? Tô na frente do carro, né Não tô Beleza Ih, tô esquecendo Onde é que fica o bagulho, mano Ó que merda Caracoles Aí, galera Chama, ó É só colocar ele aqui O filtro de óleo novo Ok Volta pro modo de condições Tá Aqui, ó Aqui tem um negocinho zoado Aqui, ó Beleza Mas acho que o mais importante Antes é arrumar esse aqui Da roda É Eu quero ver o que é isso aqui Que tá cagado Tá O negócio da suspensão E o negócio de absorver impacto Então a gente vai ter que soltar o primeiro O pneu, né Pra começo de conversa Então eu vou tirar todos os parafusos dela aqui Nossa, moleque Eu sou muito mecânico, né Lembrando, pessoal Sempre que vocês tiverem dicas aí Pra me ajudar Eu vou ser muito grato, tá Aqui já pode tirar então agora Lower suspension arm O braço da suspensão inferior Ok Tiramos esse Lower suspension Lower suspension Deixa eu ir lá Comprar antes que eu esqueça o nome dessa porra Vem É Chama lower suspension, né E tem o de impacto também Pera aí Lower suspension arm É que compramos E tem o O impact, né Que eu vi ali Não Como é que era mesmo? É Deixa eu ver Putz, esqueci Deixa eu comprar o outro Que eu já sei onde é que é, né Pera, pera, pera Ah, eu preciso abrir o carro antes Chegar perto dele Apertar o Bom, vamos lá Vai, vamos colocar esse negócio Que eu já comprei aqui É aqui embaixo, né Cadê? Vai lá Normal aqui Vê, você colocar aqui Aí coloca aqui Aí coloca o Ai, beleza Alec Ih Mais um problema resolvido No carro do brother E agora eu preciso resolver Esse aqui de cima Ó Então começa tirando Esse negócio daqui Eu tiro essas parafusetas Louca Caraca, mano Eu vou sair daqui Vou arrumar um trampo de mecânico Sem maldade Ih, não dá pra sair esse negócio Calma Ele tá preso em alguma coisa Que eu preciso arrancar Antes de tirar ele Será que é isso? Puta, eu preciso tirar tudo, velho Caraca Que osso, né Vamos ver Esse pau eu preciso tirar tudo Deixa eu ver Ah, beleza Primeiro eu tiro o O break Puta que pariu Isso aqui pra montar Isso aqui depois Eu dou uma dor de cabeça Do caralho, mano Deixa eu ver Aí, beleza Aí tem que tirar Break pads Tiro o disco E agora? Ferrou Calma Esse negócio aqui não sai Opa, eu achei um negócio ali Que ficou verdinho É o que sai É o verdinho que sai É esse aqui, ó Beleza Tiramos ali o bagulhete Mano Que bagulho treta, velho Ah O que mais eu tenho que tirar, gente? Ah, tá Esse negocinho Beleza Que é o negocinho que eu tirei No último job Que eu fiz lá Ok Por que que ainda não tá saindo? Eu preciso tirar esse negócio Pelo jeito que eu coloquei, né Pera Pera Desmonta tudo Ainda não sai Cacete Que agonia, velho Esse negocinho aqui sai Mas não é ele que eu precisava atirar Pelo jeito Ou é Bom, vamos tirar, né Por via das dúvidas Calma, calma Onde mais isso aqui tá preso? Não faço ideia, gente Socorro Ah, galera Eu tirei o lado errado Era pra atirar por daqui Esse pá Não é, ó Não Aí, agora foi Saiu, saiu, saiu O front shock Puta, já perdi o nome do bagulho de novo Front shock, né Shock É só procurar como shock lá Que vai ter Beleza, galera Desmontamos mais uma parte aí do bagulho Deixa eu pegar ele aqui E chamar shock O bang Front shock Front shock absorber É isso aqui, ó Ok A gente vai lá montar o bagulho Isso aqui, jovens Front shock absorber É aqui, ó Aí coloca o assemble Puta, eu desmontei a roda inteira E não precisava, né Mas beleza Coloquei o front shock absorber Beleza Agora a gente precisa ver O que mais tá faltando Nessa bagaça aqui, né, jovens Coloca o nosso negocinho ali Coloca esse bang aqui Tem que parafusar, né, velho Cada coisa que a gente coloca Tem os parafusinhos, tá Oh, isso é muito da hora, né, mano Caraca Que bagulho irado Vamos lá Monta esse negócio aqui também Parafusa essa porra O de baixo aqui é o outro Que eu troquei, certo Parafusa também Vai parafusando o bagulho todo, mano Ele tem que remontar a roda aqui Não pode deixar o bagulho quebrado Senão depois pra eu montar isso aqui Depois isso vai ser treta O pad do break Aí tem que colocar o negocinho aqui também, né É o seu nome de nada Como vocês podem ver, né, mano Eu vou traduzir Mano, eu não manjo nada de mecânica, velho Nada Talvez essa seja a solução da minha vida Eu comecei a aprender alguma coisa Jogando videogame Ah, e agora? O que eu coloco? Queria colocar a roda, gente Como é que faz? Ah, o negocinho de trás aqui, né Ah, beleza Eu tirei o bagulho E eu fiz cagado Oh, mano Caralho do cara Tá mó inteirão A gente vai colocar o cagado, né Mas tudo bem Bom, beleza Agora eu vou colocar a roda Ok Parafusei Beleza A gente precisa dar uma olhada Em como é que tá a situação do veículo Cara, eu sou um mecânico honesto Eu não roubo a peça do cliente e tal, né Por enquanto, pelo menos, eu tô assim Vamos dar uma olhadinha Como é que tá a situação aqui do carro Falta só o cam gear Eu ainda não sei que porra é essa É uma... É... O cam gear É um negócio que eu tinha... Cadê o computador? Vamos lá Será que eu já posso entregar o carro assim? Só falta um negócio, mano Vamos ver Ó, posso terminar o job, né Ah não, mas aí ele só... Ele só me paga o que eu já gastei Não Então vamos procurar o tal do cam gear O tal do cam gear É um bagulho muito louco mesmo Deixa eu procurar aqui, ó Cam gear É essa... Mano, é tipo essa... Essa caceta aqui Eu não faço ideia do que que é isso, mano Vamos ver se tem uma dica Deixa eu ir lá no carro Preciso colocar o modo visualizar problemas aqui, né É isso? Por que que tá amarelo aquilo ali? Não sei Caraca, eu não faço ideia, mano Do que que é o cam gear Vamos levantar o carro Calma Vamos descobrir essa porra, senhores Beleza Embaixo do carro aqui, ó Não identifico problema nenhum, jovens Nenhum É isso aqui? Qual que é a chance de ser isso aqui, ó Qual que é a chance de ser isso aqui? Não Ah, isso aqui é o braço Puta que pariu Isso aqui é outra coisa que eu preciso resolver também, caralho Pera aí, vamos ver Como... Ai, meu Deus Tá, vamos começar tirando esse negócio daqui Beleza Tirou um Aí eu já tirei o braço traseiro da suspensão Que é outro problema que eu precisava ter resolvido também Hair suspension Vamos lá comprar aqui Porra, mano O carro veio todo cagado, velho Como é que ela tava andando na cidade com esse bagulho aí, parceiro? Meu Deus Hair suspension Army Ih, caralho É o A ou o B? Não sei Cadê? Eu tô aqui com o hair suspension Army Não sei Eu vou tentar o A Não, eu vou tentar o B Vou tentar o B Parece ser mais o B Ok A peça, pelo menos, parece ser mais essa, né? Vamos lá agora remontar ele Isso aqui até que foi tranquilão, né? É desse lado aqui que tava, né? É Coloca ele Não, não Hair suspension Ai, comprei o bagulho errado, mano É o hair suspension Arm Ah, não é nem É B nem A É só Army Puta, como eu sou burro, mano Meu Deus Gastei dinheiro que eu não podia gastar, velho Mas tudo bem Vou guardar a peça Porque o dia que vier outro cara com o mesmo problema aqui É nóis, né? É nóis Então, só que eu tô no lugar errado, né, amigo? É na roda aqui Acho que é ver na suspensão Isso, garoto Aí coloca o negocinho aqui Coloca o bracinho novo Parafusa a birunqueta nas belegas nevas Coloca o outro bang aqui, né? Eita porra Aqui, beleza, garoto Tão mitando, moleque Tamo sendo muito consertador de carro, rapaz Só isso que eu soltei? Só, né? Só Beleza Deixa eu ver como é que tá a lista de serviço aqui Eu preciso achar o rubber bushing E o cam gear Cara, o cam gear Eu não faço ideia do que que é Eu vou ter muito que olhar o motor inteiro do bagulho Para achar essa porra, né, mano? Ele deve estar dentro de alguma coisa, né, velho? Que merda É aquilo ali? Não Não, olha a suspensão Ai, meu Deus Eu não sei Onde é que é esse negócio? Ó, galera Eu vou ter que dar um pause Eu vou ter que dar uma olhada na internet aqui Peraí, segurem aí Não saiam daí, jovens Galera, pelo que eu vi O bagulho é dentro do motor, viado Eu vou ter que abrir o motor do cara aqui, velho Essa é a fita, tá ligado? Eu acho que eu vou descer o carro E eu vou tentar desmontar ele por cima Eu preciso chegar na tal da cam gear E ela fica, tipo, por aqui, tá ligado? Eu tenho que acessá-la por aqui, ó Eu vou soltar tudo, mano Foda-se Eu vou soltar tudo Daqui a pouco a gente vê o que aconteceu aí, mano Mas eu não faço Eu, honestamente, não faço muito ideia do que eu tenho que fazer, não, mano Mas vamos tentar Vamos tentar Ali, ó Tá, beleza Calma Calma que eu achei o bang ali Vamos ver agora como é que eu chego nele É por... Ah, é por aqui, ó É por esse negócio aqui que eu preciso tirar, ó Então, calma Chegamos, chegamos, chegamos Deixa eu tirar a serpentina Aí tira esse... Não, não precisa tirar o alternador, não, gente Só preciso tirar isso aqui Calma, tira esse negócio aqui Beleza Caralho Imagina se ele leva num mecânico que nem eu, mano Pelo menos eu sou honesto, né Senhor Jesus Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui Eu preciso tirar essa bodega aqui Meu Deus Tira esse bang Tira esse bang Eu vou desmontar tudo nessa porra, mano Mas eu vou soltar Aí, garoto Conseguimos Tá Tamo chegando no bagulho que eu preciso arrumar, hein Soltei o tampão É isso aqui, ó Essa peça aqui, ó Essa peça aqui, ó Garoto Ih, leque Tá, pera Primeiro tira a correia Aí tira o cam gear O cam... Só um só, né O outro tá bom Só um que tá zoado Deixa eu ver É, eu tirei o zoado Yeeey Caramba, tava razoável 25% é bom Mas tudo bem Vai, vamos lá Nossa, leque Eu não acredito que a gente vai conseguir isso aqui, rapaz Ih, mas eu não sei qual que eu tenho aqui Pera aí Eu tenho cam gear Só cam gear Eu preciso só desse aqui, então Yeeey Tan, tan, tan Tan, 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 tan Aí a gente vem aqui fora, ó Monta e encaixa esse bang aqui Cam gear Agora a gente vai colocando tudo um em cima do outro O cinto A tampa Parafusa essa piruqueta aqui Ah, mas pera aí Eu não vou terminar não Porque ainda falta um negócio Eu podia dar uma olhada antes de continuar, né O processo Pera aí Porque senão eu vou fechar o motor à toa Ah, eu preciso achar o Ruber Bushing Puta que pariu Vamos ver qual que é o nome dessa porra aqui na internet Ruber Bushing Alguma coisa de elástico Pera, vamos ver Ruber Ruber Bus... Senhor Eu não faço ideia de onde fica isso aqui, gente Deixa eu ver de novo aqui Gente Eu não faço ideia Pera aí Vou ter que dar uma olhada na internet de novo Segurem aí Bom, galera Eu tô desmontando a porra toda aqui do carro Pra ver se eu acho a tal do Ruber Bushing Pelo que eu vi na internet Ele fica aqui perto da suspensão, mano Mas caralho Eu não faço ideia de onde fica esse negócio Aí eu tô desmontando tudo, tá Essa é a parada A gente vai desmontar tudo até achar a porra da peça Vou demorar um absurdo? Eu vou Mas eu acho que eu encontro aí daqui a pouco O tal do Ruber Bushing, né Beleza Troquei aqui Aí, ó Mano, pelo que eu vi na internet É tipo por aqui, tá ligado? Mas eu não faço ideia de onde é, mano Que loucura Na verdade eu não tô procurando o gameplay do jogo Eu tô procurando de verdade, tá ligado? Ah, isso aqui, ó Não é? Deixa eu ver Puta, separa aquilo ali, mano Não, aqui é o ABS Não, sai da roda Sai da calota Sai da calota Sai, 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 sai Ruberbo Mano, eu não faço ideia do que que é Não faço ideia nenhuma do que que é isso Sério, eu tô, tipo Aqui, achei! Eu não sei nem como eu achei ele Tá aqui, ó Uou Não, mas não é isso que eu preciso, caralho Tá, calma Calma, calma, calma É o do outro lado É o do outro lado ali, ó Calma, coloca de volta aqui o rubber bushing Esse rubber bushing tá bom Piruqueta ele aqui Tá É o outro rubber bushing Mano, que cagada da porra Aqui, ó Eu preciso só remontar agora tudo, velho Caraca Tá, rubber bushing Vamos lá comprar ele É baratinho essa porra Cadê? Tá ali no computador, mano Gostando uma grana nesse carro, hein Vou cobrar um olho da cara nessa porra Cadê o? Rubber bushing Yey Cara, que sorte da porra Sério, eu não faz ideia que era ali o bagulho Não Não É na suspensão Beleza Coloca aqui o rubber bushing O rubber bushing Eu preciso remontar o motor lá também Que eu não terminei, né Que eu parei no meio Aí agora a gente coloca as suspensões que eu comprei, né Puta que pariu Eu preciso parafusar tudo de novo, meu Deus Ok, galera Estamos remontando a porra toda do carro do cara, braço Beleza A parte mais difícil agora Que vai ser remontar o motor, né Porque afinal de contas eu não faço ideia Do que eu estou fazendo aqui A gente vai colocando todas as peças de acordo com o vão cinza que tiver no lugar, né Tipo esses picos aqui, ó A gente vai tentar na medida do possível aí remontar essa pão Pô, galera, mas caralho, mano É a primeira vez que eu jogo bagulho, entendeu Eu nunca joguei um negócio desse Eu estou muito empolgado Espero que vocês gostem da série aí desse joguinho novo Diferenciadíssimo, né, galera Não é algo muito normal aí ver vídeo de mechanic simulator De car simulator, caralho Então eu fico muito feliz de trazer aí pra vocês esse conteúdo Eu queria agradecer a empresa que me mandou E como eu falei na descrição vai ter algumas keys Pra você resgatar a Steam do jogo Porque a empresa me mandou Para que pudéssemos fazer este sorteio Beleza E como eu já falei Eu só peço pra que vocês sempre continuem ajudando Deixando seu joinha, seu favorito O seu comentário É muito importante pra mim E compartilhando com seus amigos Se possível Manda pro seu amigo Ah, mano, que foda, velho Pode ir lá Distribuir aqui do bagulho Montar o carro loucamente ali O bagulho é muito crazy, né, jovens Beleza Montei tudo Deixe-me ver Deixe-me ver Aparentemente sim, jovens Vamos ver se eu consigo entregar o carro do cara Ai, meu Deus Finish the job Pois é, galera Então, próximo episódio Pegaremos mais alguns serviços aqui no telefone Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu